Surge ao longe a estrela prometida Que a luz sobre nós quer espalhar Quando é longo, dá-se no risco Ai, o sol, nossos tempos, não guia Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a portar Suprem a falta de idade e de força Feitos nobres, valentes, sem par Salve o povo, espírito santense Entre Deus e um passado glorioso Somos nós a falange do presente Em buscar de um futuro esperançoso Salve nos nossos pais imensos A mata que estremece de alegre Da hora em que seus filhos reúnem Dão exemplo de amor e de amor Venham louros, coroas, venham flores Ornar os troféus da mocidade Se as glórias do presente forem pouca Vai acontecer afinal Já senti na voz do vento Esse grito não se acaba O povo capixaba Vai fazer o seu momento Pelos campos e cidades A realidade se firmou no pensamento Agora é Max 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 Mauro pra governador Agora é Max Max Mauro pra governador Mas eu quero Quero tudo que tem o direito Quem vai dar um jeito é você, doutor Quer deputado que já foi prefeito Que vai ser eleito governador Autêntica figura do partido Que vai mudar este país É o nome mais famoso e mais querido Que quer ver o povo mais feliz Agora é Max Max Mauro pra governador Agora é Max Max Mauro pra governador Tá vindo um tempo de felicidade Melhores dias pra você e pra mim Vem com a força de um governo novo Junto com o povo Vou ser mais feliz assim Vem com trabalho e dignidade Traz os sinais de que a gente é capaz De ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boaz E ter de novo orgulho dessa terra Bater no peito e acreditar Que a gente vai seguir o rumo certo Com a vitória de Vitor Boas 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 O sol voltou a brilhar É trabalho por todo lugar No horizonte um mar De sonhos pra se viver O caminho está aberto Com o Paul Artur guia certo Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais A casa é de todos Vamos chegar lá Trabalhar e confiar Com o Paul Artur guia e seguir Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais Juntos vamos mais Casa arrumada, vida sonhada Um futuro de amor e paz Todos na mesma estrada Juntos vamos mais O sol voltou a brilhar É trabalho por todo lugar No horizonte um mar De sonhos pra se viver O caminho da brilhar O caminho está aberto Com o Paul Artur guia certo Nosso destino é crescer Casa arrumada, vida sonhada Casa arrumada, vida sonhada A cara é a cara da gente Ele é valente É trabalhador Pra unir o futuro presente Casa Grande Governador A gente sabe ele tem nosso jeito Vai garantir igualdade e respeito Pra gente mais longe Pra ter mais valor Casa Grande Governador A gente sabe ele tem nosso jeito Vai garantir igualdade e respeito Pra gente mais longe Pra ter mais valor Casa Grande Governador Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Para voltar a crescer Pro Espirito Santo se desenvolver Para o Estado com mais amor Paulo é o nosso Governador Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Para voltar a sorrir Mais saúde E emprego Mais educação O Paulo já fez E sabe o que faz O Paulo decide Ele é capaz Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora Abraça o Paulo Abraça o 15 Vamos que essa é a hora O futuro é agora É hora de seguir em frente Casa grande é da gente Sabe governar Se liga Espirito Santo Casa grande está de volta E veio pra ficar A gente quer seguir em frente Voltar a crescer Mas quer quem já fez? Essa é a nossa casa Essa é a nossa casa O Espirito Santo É casa grande outra vez Sou caprichaba Vou de 40 É hora de voltar a crescer Sou casa grande Eu sou 40 É hora de voltar a crescer A vida com mais qualidade A vida com mais qualidade Mais felicidade Eu posso confiar Trabalho e desenvolvimento No campo e na cidade Em todo lugar A gente quer seguir em frente Voltar a crescer Mas quer quem já fez? Essa é a nossa casa O Espirito Santo É casa grande outra vez Sou caprichaba Vou de 40 É hora de voltar a crescer Sou casa grande Eu sou 40 É hora de voltar a crescer Vem minha gente Preste atenção Nada nessa vida Acontece em vão O povo escolheu pro nosso estado Um cara bem preparado Que trabalha, trabalha, trabalha Pra tudo quanto é lado Ele é novo de cabeça Tem ideias pro futuro Homem que basta de ação É novo de coração É Renato Casa grande Casa, casa, casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espirito Santo Pocando-se embora Se movimenta Nosso governador Casa grande É 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 Casa, casa, casão O meu voto é no 40 O Espirito Santo Pocando-se embora Se movimenta Se embora Se movimenta Se movimentar Se movimenta Porque você nosuita Com o vencedor Se hurm escreveu Do o vencedor Cama